O vestido de Laura O vestido de Laura é de três babados, todos bordados O primeiro, todinho, todinho de flores, de muitas cores O segundo, apenas borboletas voando, um fino bando O terceiro, estrelas, estrelas de renda, talvez de lenda O vestido de Laura, vamos ver agora, sem mais demora As estrelas passam, borboletas, flores, perdem suas cores Se não for muito depressa, acabou-se o vestido, todo bordado e florido Vocês observam que está sendo no telão, mostrar todas as poesias de cada um O vestido de Laura é uma linda posição, se vocês observarem Aliás, todas elas são muito delicadas